E aí rapazes, tudo certo? Bom, esse é o Beckmontop Convida para o show do dia 23 agora, na domingueira, um show especial lá no Yoga Lounge, a partir das 18 horas. O pessoal vai pra lá, vai assistir o jogo, acabando o jogo, Beckmontop entra em campo pra fazer rock'n'roll pra vocês. Mais uma noite muito divertida, com certeza. E por que que esse vídeo é um pouco fora dos nossos padrões? Algumas pessoas têm me perguntado isso nas redes sociais e eu quero esclarecer pra vocês, porque é o mínimo pra retribuir o carinho que vocês têm tido e o interesse no nosso trabalho. O Beckmontop está sofrendo uma reformulação. Esse vídeo é um pouco diferente porque nós não tivemos tempo pra fazer o vídeo que nós costumamos fazer. Alguns de vocês já devem saber que o Uriel está se afastando da banda, ele não é mais baterista do Beckmontop. Por motivos pessoais, alguns projetos que ele precisa dar atenção agora. Aliás, alguns projetos que ele deixou de lado pra me apoiar quando eu quis montar esse projeto, Beckmontop. Então ele precisa retomar isso agora, é um momento dele que eu respeito muito. O Uriel é meu irmão, amo aquele cara como nenhum outro amigo. Nos conhecemos desde o prézinho, então é o meu momento de mostrar o meu apoio pra ele. Ele está se afastando, mas vocês provavelmente ainda vão ver ele nos shows, porque ele vai estar lá com certeza me apoiando. É triste pra mim sim, é um tanto quanto nostálgico, porque toco com ele desde 15 anos de idade, mas Beckmontop não pode parar. Esse projeto não pode morrer, porque a gente ainda nem começou. Então, esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é que nós precisamos reformular agora o nosso set, novos integrantes chegando, e por isso nós não tivemos tempo hábil pra poder fazer o vídeo. É até por isso que eu tô um pouco sumido, não tenho respondido tanto as pessoas como é de meu costume. Me desculpem por isso, mas agora nós já estamos em fase de conclusão dos ajustes do novo Beckmontop. Então as coisas devem se normalizar aí nas próximas duas semanas. De qualquer forma, tem show marcado e a gente já tem um set rock'n'roll pra vocês. Nesse domingo a gente vai tocar no Yoga Lounge, aparece por lá. O Cleber Takahashi vai estar lá fazendo a linha de baixo. Vocês já conhecem o Cleber, ele sempre toca com a gente. E a gente vai apresentar pra vocês também os dois novos parceiros da banda. O Sean Souza, que é um vizinho guitarrista, grande amigo de longa data. E o nosso novo parceiro, o Henrique Xavier, que vai estar comandando as baquetas agora. Eu espero que vocês possam comparecer nesse show. Então, pras pessoas que me perguntaram, os vídeos vão continuar. Eu já escrevi lá os roteiros de vídeos. Os próximos continuarão com a série que é de nosso costume, aquelas enquetes engraçadas. E a banda, lógico, lógico que ela vai continuar. Sempre, sempre. Enquanto eu estiver aqui, enquanto eu tiver capacidade, enquanto eu tiver saúde, o Back in the Moon Top vai continuar. Então, muito obrigado a você que tá aí assistindo esse vídeo. Você que gosta da nossa música, que curte os nossos vídeos, que vai ao show e dá risada. Muito, muito obrigado. Muitas novidades estão por vir. Coisas pra... Pra total evolução do nosso projeto mesmo. Eu espero não ter me estendido muito nesse vídeo. É, acho que eu me estendi. Bom, espero que você veja até o final. A gente se vê domingo agora, então, rapaz. Muito obrigado. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho